Conheça o Anjo da Guarda, seu guia, protetor e amigo silencioso. Você já se perguntou quem está ao seu lado, mesmo quando parece que está completamente só? O Anjo da Guarda, também chamado de Anjo Custódio, é uma presença constante e silenciosa em nossa vida. Desde a criação do mundo, Deus designou os anjos como mensageiros e guardiões para proteger, guiar e nos conduzir no caminho do amor e da verdade. Acredita-se que cada pessoa tem um anjo protetor, designado por Deus no momento de seu nascimento. Esse Anjo da Guarda tem a missão de nos cuidar durante toda a nossa vida, estando ao nosso lado em todos os momentos, até mesmo nos mais difíceis. A história dos Anjos da Guarda está enraizada nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. Jesus mencionou diretamente os anjos protetores quando disse Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai. Mateus 18, 10 Isso reforça a ideia de que os anjos da guarda estão em constante comunicação com Deus, intercedendo por nós e protegendo-nos com amor. Mas, como podemos sentir a presença de nossos anjos da guarda? Os anjos da guarda atuam em nossa vida de muitas maneiras. Eles são guias espirituais, que nos conduzem para mais perto de Jesus, e protetores, que nos defendem dos perigos físicos e espirituais. Muitas pessoas relatam ter experiências de livramentos milagrosos, em que sentem claramente a intervenção de um anjo protetor. O cuidado deles é uma expressão do amor de Deus por nós, que nunca nos deixa desamparados. Você sabia que o seu anjo da guarda também pode ajudá-lo a entender a vontade de Deus para a sua vida? Sim, os anjos custódios são verdadeiros guias, e não apenas protetores. Eles sussurram em nossa consciência, ajudando-nos a discernir o que é certo e errado. Nos inspirando a seguir os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, essas inspirações nos chegam em momentos de dúvida, quando precisamos tomar decisões difíceis. Esse cuidado amoroso mostra que nossos anjos estão sempre atentos ao nosso bem-estar, nos guiando com amor. Por que tantas pessoas não se lembram de invocar o anjo da guarda em momentos difíceis? A resposta pode ser simples. Muitas vezes, esquecemos que temos um guia celestial ao nosso lado. Em um mundo tão ocupado, é fácil perder de vista o fato de que Deus nos deu esse presente de proteção e amor. No entanto, os anjos da guarda estão sempre prontos para intervir, seja por meio da oração, seja nos momentos em que mais precisamos de cuidado. Ao longo dos séculos, inúmeros santos da igreja testemunharam o poder e a proteção de seus anjos custódios. Santo Padre Pio, por exemplo, tinha uma devoção muito forte ao seu anjo da guarda e, frequentemente, aconselhava seus seguidores a confiar neles. Ele dizia que o anjo estava ao lado dele, não só para protegê-lo, mas para ser um mensageiro de Deus, enviando suas orações e recebendo respostas celestiais. Além de nos defender dos perigos físicos, os anjos da guarda nos protegem das tentações e das armadilhas espirituais. Eles nos ajudam a resistir ao mal, fortalecendo nossa fé em Jesus e nos guiando sempre em direção à santidade. Por isso, é importante lembrar de invocar nosso anjo protetor nas batalhas espirituais, pedindo sua intercessão e ajuda. Cada pessoa tem um anjo da guarda exclusivo. Desde o nascimento, Deus designa um anjo para nos proteger e guiar durante toda a vida. Os anjos da guarda têm contato direto com Deus. Eles intercedem por nós e veem continuamente a face de Deus, como mencionado por Jesus em Mateus 18.10. Santos sempre tiveram devoção aos anjos da guarda. Muitos santos, como São Padre Pio, relataram experiências pessoais e devoção aos seus anjos. Eles nos ajudam em batalhas espirituais. Além de nos proteger fisicamente, os anjos da guarda nos defendem das tentações e das influências malignas. Os anjos da guarda não têm corpo físico. Como seres espirituais, eles podem se manifestar de formas sutis e não são limitados por nosso espaço e tempo. Oração ao anjo da guarda Meu anjo da guarda, fiel guia e protetor, intercede por mim e afasta todo o mal. Com amor e cuidado, guia-me no caminho de Jesus. Ajuda-me a seguir a vontade de Deus, protegendo-me sempre. Amém. Nosso anjo da guarda, rogai por nós, iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Inscreva-nos para que sejamos salvos. Amém.